o salve galera f mais uma e mais um rolêzinho aí com a pc xota né vamos testar bichona tudo bom bom e olha nada vou para o litoral dá uma passeada um pouco né trabalho todo dia já tá certo é falou não tá preso dá uma buzinada para espantar o gato aí é fi hoje é o dia vamos testar a pc xota aí um pouquinho mais distante do que o que a gente tá acostumado né tá ligado com todas as motos aí para o litoral hoje é o dia da pc xota de detalhe engarupado meu deus do céu stage 2 no cvp agora meter marcha e que deus nos acompanha aí galera paramos no grau 56 como sempre aqui próximo de jundia aí para completar o tanque que tá um pouco mais em conta aqui né o cara 42 conto deu 6 litros e meio quase tá 6 e 54 ativado aqui e agora vou meter marcha cvt tá em dia certinho tá sem bó sem erro tranquilo o mano já tá gastando em stage 2 engarupado filho tá fazendo 5 litros a menos costuma fazer 30 km por tempo aí mas em dois ela tá fazendo 25.8 é que tá pesadinha na próxima vez vou ver se eu faço uma configuração nesse cvp para levar garupa porque de jeito que tá aqui só dá para andar sozinha mesmo e vambora macho galera paramos aqui falta uns 35 km conveniência aqui para usar o banheiro que eu tá apertado para caramba aí comprei dois negocinho desse aqui ó 10 pilas cê tá doido e ó o bel da calça dela aí ó ó o que que deu meu Deus do céu eu fiz o projeto de escape mas não finalizei ó o que que deu derreteu tudo cara ainda bem que não foi o pé né agora vamos meter marcha e aí 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 Galera, já estamos em Santos, bem próximo aqui, olha o depósito aí, olha o correndo aí, de novo, estamos indo na casa do nosso tio aqui, olha o homem, ele vai ver que está onde, eu também não vi, mas ele falou que passou, era para a gente estar indo lá para São José do Rio Preto, mas como ele está para Santos e o intuito é ver ele, então nós viemos né, para o litoral né, vamos aproveitar que vai visitar ele já, tomar um banho de água salgada, muito bom, vamos ver o que vai dar aí, 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 é um daqueles pusões ali atrás galera, olha, não é caminhão, olha o ônibus ali branco, quer ver o que é esse aqui, olha lá, falei, ô bicho doido, rapaz, descobri, achei que nem ia descobrir, descobri, pronto, deixa eu encostar a moto ali, que da hora mano, ele comprou um busão mesmo para viajar, esse meu tio é da hora, você é louco, eita que negócio está escorregando, fogo nesse negócio aí, onde ela está pondo a calça aqui, eu não, mas estou escorregando essa bodega aí, encostei para cá, entra para cá, e aí mano, como é que você está tio, tá bom, quanto tempo cara, eu achava que você era mais alto, mas na foto você é mais alto, é mais alto aonde, na foto você fica mais alto, eu fiquei meio termo, é lógico né, tem que usar o esquema da foto né, vou pegar alguém mais alto que eu para tirar foto, aí não dá né, eu achava de hoje, faz tempo para caramba, ainda vi daquela vez que em Itaquera né, não, nós tinha se visto, nós tinha se visto, era da época lá de Santos ainda pô, e a moto aqui, como é que eu faço, mas isso é toda a câmera que levanta aqui, vamos lá galera, estamos andando aqui ó, 8 horas da noite aí, pela cidade de Santos aqui, com meu tio na garupa ainda, vai, o bicho é corajoso ou não é, de andar na nossa garupa? É. Falar para a Grazi, falar para o cara, deixar que eu pago pelo aplicativo aqui. Aham. Ei, ei, o cara é feio? Aham. Aham. Bonito demais aqui. Essa área é feita? Aham. Tô, tô gravando. Ó o Marley já. É louco. Que da hora. Veio só. São Vicente. Vamos para trás, caramba. Mano, faz muito tempo que eu não vinha pra Santos aqui. Bonito, hein? Você é louco. Que da hora. Precisava sair um pouco da toca. Que tem de bizinha aqui também, cara. Você é louco, mano. Você vê tipo 7, 8 andando uma do lado da outra assim, ó. Parece lá onde eu moro, só que CG, entendeu? E aqui é bista. Dá aula. Ok, fala para a galera o que você queria mesmo. O que você queria mesmo? Fala para a câmera aqui. Pizza. Olha, o cara queria comer pizza. Pena véspera aí, ó. Hoje é dia 24, galera. Não estamos achando nada aberto. Ele nem lembrava. Você tem a visão boa? O que você vê aberto aí, você... Beleza. Fala que nós para aí. É bem difícil, galera. Mas vamos tentar achar alguma coisa aí. Quem quer comer coisa pronta? Fast food. Não quer churrasco, não. Hoje vai ser uma véspera de feriado aí diferenciado, filho. Então vamos embora. Vamos caçar aí. É... Eu já estou vendo que é de família esse bagulho de indecisão aí. Porque tá foda aqui. Tá embaçado. Vamos meter marcha aí. Caçar algum lugar aberto aí para fazer umas comilanças aí. Salve, galera. Dia seguinte aqui. Pleno Natal, dia 25. Né? Chegamos tarde ontem aí. Por isso que estamos fazendo a filmagem hoje aqui. Meu tio aí vai apresentar o horto para a gente aqui. Vamos ver lá. É... Um espaço ecológico aí, né? Aí estamos indo de moto aí. Porque se precisar fazer algum corre, alguma coisa, já agiliza, né? Então bora lá. Aí, manda um salve aí. Dá um tchauzinho aí para a câmera aí. Vamos na frente achar aqui, então. Vamos ver se eu não vou me perder, né? E aí, galera. Bora. Tentar achar o horto aí. já achei já rapaz, esqueci do chinelo como que eu vou pisar naquela areia quente sem chinelo, você tá doido ô tia pronto, chinelão nem meu não é, meu Deus do céu, esqueci de trazer o chinelo, como que o cara vai pra praia e não traz o chinelo pra pisar no mar lá com o pé todo moiado melecado de areia, você tá doido é, tá meio nublado aí cara, espero que a água não esteja fria de manhã, o sol tava rachando mas o povo vai dormir tarde e acorda tarde, não acorda cedo que nem a gente, tá todo mundo acostumado né, já é da região mesmo então esperamos eles aí né, pra não ser chato pra poder ir e agora tá nublado, de manhã o sol tava rachando cedo aí galera é aqui o horto é meio que um parque ecológico né vamos achar a entrada aí e aguardar meu tio chegar aí pra apresentar pra nós aí agora achei já é aqui mesmo ah, jardim botânico municipal Chico Mendes xiii, mas tá fechado xiii, tá fechado fechou ontem meio dia e só vai voltar a abrir sete horas dia vinte e seis dia vinte e seis é amanhã acho que dá pra gente vir amanhã aí pra poder apresentar pra vocês que hoje tá fechado Jardim Botânico Chico Mendes é, depois a gente vem dar uma olhada aí vamos voltar a encontrar com eles e avisar que tá fechado pra não dar a caminhada perdida galera, tô dando um rolezinho sem rumo aqui cara, tô subindo uma montanha aqui vamos ver aonde que vai vamos fazer um tour aqui pra mostrar pra vocês aí um pouco do litoral aqui né o Miss Santos que chama aí ó monumento Neymar Neymar sei lá como é que é esse diácio legal né olha olha as caixas é o que é aqui chama você tá doido acho que já tá na hora de eu voltar embora já né tô no meio da montanha aqui eita mano olha essa pista cara deixa eu levantar na moto que senão eu não vou enxergar nada mano, que bagulho louco tá na louco tipo eita caralho, mas deu uma volta no bagulho acho que eu vou voltar pra trás já é, aqui é o fim eita fichamos só scooter vou voltar embora é, aqui em Santos tem bastante scooter PCX bis vou mostrar pra trás pra vocês mano, aqui em cima é um labirinto cara no meio dessa montanha peguei várias ruas sem saída eu acho que agora eu achei a rua pra descer você tá doido top demais mano top demais mano que da hora rolezinho sem rumo chama saiu bora lá mais isso é louco até o paraíso como é que a gente acha bom inscrito do canal aqui não sei não hein se nós encontra se encontrar alguém aqui é sorte ou a gente tá bem conhecido não sei olha mano achou um lugar aqui pra estacionar eita tem alguém descendo ali do paraquedro você tá doido sei lá que dia acho que é aquilo esqueci o nome certo não sei se dá pra vocês verem aí maluco você é doido que da hora mano olha lá o bagulho como tá baixinho cara mano você é louco mano o cara tem que ter muita coragem de andar no bagulho desse deve dar um medo do caramba baixinho cara que da hora pô muito louco que da volta aqui vamos andar um pouco pra vocês verem tudo aí maluco é galera deu uma paradinha ali pra esperar eles virem que eles estão em função né já maram que descer agora a gente tá andando mais um pouco aí na beira do litoral pra encontrar eles né ver aonde que eles desceram aí você tá duro aqui é PCX pra tudo controlado da hora eles estão perto de um monumento aqui cara que tipo com cabeção de uma vaca fixada na parede quem tá achado é e agora não achei eles já deve ter passado do lugar já cara mas tamo contornando o litoral aqui pra mostrar pra vocês vamos ver até onde vai olha mais pesquisa o bagulho tá chegando no barulho já já não vou mais pro canto não eu vou voltar pra trás senão vou ficar muito longe deles vou ficar muito longe aí lascou vai ficar difícil de achar todo lugar cara toda semana que eu tô parando aqui os cara tá enrogeando as modificações que eu fiz na moto principalmente escapamento isso é louco mano que contente de verdade é que não deve ter pra filmar cara eu não vou apertar a câmera pra gravar aqui pra esperar alguém falar alguma coisa porque senão vai ser a memória já não tô com muita memória aí depois eu não consigo gravar o restante do conteúdo pra vocês entendeu logo tá fora e aí o cara aí Esse cara é trabalhoso demais Sério que você pode andar na praia minha Pai do lado? Como é que é? Como é que eu andar? Ai pai, para! Meu Deus do céu Eu não sei nem como é que é a música Você tá doido, hein? Me pegou Meu Deus do céu, você é doido Você é louco, galera Olha que hora que é, já é quase 7 horas Eu tô saindo da praia aqui, ó Tava no mar até agora de pouco O cara quando não vê água, filho Tu sai mais quando vê também Shortão ensopado Liga tona Quase escurecendo já e a gente tá com Tremendo igual o vara verde, filho Você é louco Embora, meteu a blusa Meteu a blusa E aí Marcha comer alguma coisa Vamos que tá com O povo morrendo já O povo vai ficar esperando a gente aí Vamos lá pra ver Esse corre rapidinho Curtar o vídeo aqui porque Tá enchendo a memória Meu Deus do céu Três horas da manhã Segunda-feira Tamo metendo marcha Dia 27 De volta pra casa Chegar cedo aí Minha irmã vai trampar ainda, né? Muito bom Hoje é folga Vou dormir até tarde Vou montar Pronto? Sim Não vai cair essa viseira não? Não tem Tá Tchau Tá Também Tchau 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 É, galera, chegamos Duas horinhas certinho, fui Saímos de lá três horas Ó que hora que é agora Cinco e dois É Vamos fazer o resumo já Então aí, galera Eu não contei quantos km fizemos Até a casa do meu tio Mas Eu sei que eu enchi o tanque, cara Média de 40 a 45 reais Pra ir lá no grau 56 E aí Na hora que A gente andou lá Sexta, sábado E domingo Domingo a moto entrou na reserva, cara Cheguei lá com meio tanque ainda, cara Você acredita? Quando a moto entrou na reserva Que eu fui olhar o trip dela Tava 300 km rodado Consegui rodar com o tanque Até a reserva 300 km Aí eu Completei E vim embora Ó 484 km Então média de 180 km E 185 É Que a gente rodou aí De Interior lá É Interior É Litoral de Santos Até Cabreú Agora pediu reserva Não sei se foi porque eu voltei pela rodoanel Tem bastante subida, né Na volta A moto forçou mal um pouquinho Porém o que eu achei estranho é que pra voltar ela foi mais rápido, cara Pra ir era a média de 110 a 120 na reta É 90 a 100 na subida E pra voltar ela manteve de 100 a 110 E de 110 a 120 na reta 100 a 110 na subida Andou bem pra caramba Tá tranquilo Cê é louco O que você achou da experiência de PCX na garopa? Ponto positivo e negativo Depois eu falo Tá morrendo já, galera É trabalhar daqui a pouco, né Acordou duas horas da manhã e foi dormir meia-noite Vamos fazer o videozinho separado depois aí Pessoal, tudo bem com vocês? Passando para deixar um comentário sobre essa viagem Que viagem, não? Então Ponto positivo e pontos negativos Vamos lá Ponto positivo A PCX em si é uma moto muito confortável Então isso foi essencial O Everton foi super rápido Então isso ajudou bastante Porque se ficar enrolando pensando muito A gente vai sentir um pouco, né Então foi rapidão, ó 10 Na volta, vamos lá Ponto negativo Na volta Senti um pouco Porque a gente veio diretão Então Não deu pra dar aquela esticada nas pernas Então eu senti um pouco mais Mas Lembrando Escapamento barulhento Galera Não sou acostumada Então assim Senti bastante, né Me incomodou Pra caramba Mas de resto, pessoal Ó Tudo ok Viagem top Gostei pra caramba O pessoal que tem receio de ir Vai Sem medo Tá bom? É isso Beijo Camiseta do canal E aí Beijo Também Tchau Tchau Obrigado.